Estudar Espiritismo é estudar com os Espíritos, mas se não há médiums à disposição, então é preciso procurar outras maneiras de se estudar o Espiritismo. Esse vídeo é sobre essa terceira opção que Allan Kardec apresenta, isto dentro do artigo que ele escreveu em fevereiro de 1861, cujo título é exatamente esse, Falta de Médiuns, Escassez de Médiuns. Gira a mesa! Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, nessa sequência de estudos que nós estamos dando. Seja bem-vindo você que é espírita, espiritista, espiritante, espiritólico ou apenas espiritado. Nós estamos aqui fazendo esse estudo a respeito da orientação que Allan Kardec vai dar no artigo que ele escreveu em fevereiro de 1861, justamente a respeito do que nós falamos no início. Não tem médium, não tem como ter comunicação dos Espíritos. E aí, como é que estuda o Espiritismo se não tem médium, se não os Espíritos não podem se comunicar? É preciso entender isso de cara. Os estudos espíritas precisam da participação dos Espíritos. Comum, isso é comum, natural. Nada mais natural do que você estudar o Espiritismo e, eventualmente, os Espíritos ali contribuírem com alguma reflexão em torno do tema que está sendo estudado. Isso daí é uma coisa normal que nós vamos encontrar na orientação de Allan Kardec. Mas pode ser que não tenha médium, pode ser que os Espíritos não se comuniquem, justamente porque não tem médium à disposição. E aqui nós vamos para a terceira dica que Allan Kardec vai dar, justamente para que ninguém fique ali à toa. Ah, eu não posso estudar o Espiritismo porque não tem médium aqui, ninguém é médium. Ah, então não dá para fazer nada. É, Allan Kardec vai dizer, dá para estudar, dá para pensar o Espiritismo, tem muito o que se estudar. Nós já vimos outras opções e agora nós vamos para a terceira opção do que fazer quando, de repente, ninguém for médium, quando, de repente, não tiver médium à disposição. A terceira dica que Allan Kardec vai dar é ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, bem como todas as outras obras sobre Espiritismo. E em cima do que Allan Kardec disse, eu vou ler aqui partes do texto que eu escrevi, que se encontra lá no blog, no Mesa Girante. Eu escrevi o seguinte, vamos ver isso melhor, além de suas obras, Kardec recomenda outras que sejam sobre o Espiritismo. Muito bem, então aqui vai um alerta para todos os que admiram Kardec, a tal ponto que são chamados de Espíritas Ortodoxos. Ah, esse daí é um Espírito Ortodoxo. Por quê? Porque ele admira a obra de Allan Kardec, porque ele respeita, porque ele valoriza. Aí diz, não, isso aí é ortodoxo, um Espírito é xiita. Ah, esse daí, não, muito radical. Veja bem, porque existem esses rótulos, né? Então vamos lá, para aqueles que admiram a obra de Allan Kardec, que são tidos como Espírito Ortodoxo, vai o alerta. Kardec nunca disse que só a sua obra deve ser a única a ser estudada. Então esse é o alerta que Allan Kardec está dando aqui. Ele recomenda, você pode estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns ou outras obras que tratem o Espiritismo. Allan Kardec dá a abertura para que os Espíritas estudem as obras que tratam, que versem sobre o Espiritismo. Allan Kardec não fecha a sua sugestão, apenas a sua obra. Então, para a tristeza dos ortodoxos, dos radicais, ou por assim dizer, dos fanáticos admiradores de Allan Kardec, ah, só Allan Kardec. Allan Kardec está dizendo, estudo as minhas obras e estudo as outras obras que tratem do Espiritismo. Tudo bem. Dado o alerta, sigamos com o que ele diz. Esperamos, nos desculpem, citarmos aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, pois que para isso foram escritas. Aliás, não passa isto de uma indicação e não de uma recomendação expressa. Então Allan Kardec vai dizer, bom, eu estou aqui dando uma opção. Não tem médium, os Espíritos não podem se comunicar, infelizmente. Aí você vai estudar, tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos médiums. Eu escrevi esses livros para isso, nada mais natural do que eu recomendar livros que eu escrevi com esse propósito. Nada mais natural, mas tem o seguinte, é só uma indicação. Como Allan Kardec não é a autoridade suprema que diz e determina e que deve ser obedecido, ele coloca, é só uma sugestão, se você não quiser estudar, ok. Em cima disso eu escrevi, Kardec não foi o único a estudar o que ele estudou. Pela muita atenção, Kardec não foi o único a estudar o que ele estudou. Muita gente se interessava por aquelas manifestações e isso é ao redor do mundo. O mérito de Kardec, estar em tecido único a estudar como ele estudou, com método e racionalidade. De tal forma que produziu um conteúdo profundo, apresentado de forma simples, por assim dizer, didática. Fruto da sua dedicação, porque ele foi capaz de antever todas as consequências filosóficas decorrentes daqueles fenômenos. Seu empenho não teve igual e a qualidade de sua obra triunfou, porque logo passara a ser identificada como sendo referência. Nada mais natural do que ele indicar o seu próprio trabalho, como ele mesmo diz, afinal para isso que os livros foram escritos. Para tirar aqueles fenômenos do domínio do sobrenatural, para fomentar um conteúdo capaz de nos responder. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, para introduzir as pessoas em um conjunto de ideias que seriam capazes de transformar suas vidas. Tornando-as menos egoístas, menos invejosas, menos orgulhosas. No entanto, o que Allan Kardec faz é apenas dar uma indicação. Não se trata de uma ordem. Tanto que ele diz em seguida, Aqueles aos quais elas não convierem, podem livremente pô-las de lado. Longe de nós a pretensão de pensar que os outros não as possam fazer tão boas ou melhores. Allan Kardec não tinha essa pretensão de que ninguém poderá fazer uma obra melhor que a minha. Ele nunca colocou a coisa dessa maneira. E eu escrevi, Quem não gosta da obra de Allan Kardec é livre para jogá-la no lixo. Se você não gosta, põe de lado, como ele mesmo disse. Basear-se em Kardec para lidar com os Espíritos é uma opção, não uma imposição. Você pode lidar com os Espíritos da forma que você bem entender e seguir na orientação que você quiser. Apesar de não considerar o seu trabalho como sendo a verdade absoluta, constata um fato. Seu trabalho era o único que aliava a quantidade, uma qualidade ímpar. Agora, isso daí é fato. A obra de Allan Kardec se destacou e se tornou referência porque, além de possuir um volume considerável, era uma obra com uma qualidade que a distinguia. Afinal de contas, possuía um conjunto de características tais, notáveis que naturalmente se tornaram referência para todos aqueles que estudavam o assunto. Olha o que ele diz. Apenas julgamos que até o momento, até o momento, a ciência nelas é encarada de modo mais completo do que em outras obras e que elas respondem ao maior número de perguntas e de objeções. É por esse motivo que as recomendamos. Quanto ao seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será o grande juiz. Porque até aquele momento, então, de forma organizada e completa e simples, didática, só a sua obra. Essa qualidade de conteúdo e o volume, até o momento que nós estamos em 1861, quando esse artigo é escrito, nós já temos dois grandes livros e todo o trabalho desenvolvido na Revista Espírita. Então, nós temos uma qualidade aliada a uma quantidade e isso, obviamente, é algo que representa alguma coisa, que faz uma diferença. Voltemos ao fato. Qual outra obra poderia ser comparada ao trabalho de Kardec? Em quantidade e em qualidade. Qual a outra obra? Aquele tempo? Nenhuma. E para regozijo dos admiradores de Kardec, sem sermos fanáticos, até hoje não há outra que se equivalha. Pensando bem, isso não é um regozijo, é um pesar. Pensar que o Espiritismo estagnou enquanto doutrina, valendo-se apenas de opiniões que baseiam-se na autoridade pessoal de quem opina, é algo para se lamentar. Mas não nos lamentemos. A concorrência que a obra de Kardec sofre hoje em dia se dá mais no campo religioso do que no campo filosófico ao qual o Espiritismo pertence. Cada um com sua doutrina. Cada um que se instrua por onde bem entender. Deixem Kardec, ou seja, deixem o Espiritismo para os Espíritas. O Espiritualismo comporta outros entendimentos. Nós, Espíritas, pedimos apenas a honestidade intelectual para aqueles que têm a sua forma particular de pensar o mundo. Que honestidade? A honestidade de batizar suas doutrinas com outro nome. Foi o que Kardec fez. Para o que apreendeu daqueles fenômenos insólitos, ele deu o nome de Espiritismo justamente para que pudesse ali distinguir todo aquele estudo que era feito, todas aquelas reflexões e permitir que a coisa fosse apreendida com as suas características. Então ele dá um nome, um nome que ele cria. Espiritismo. Kardec encerra a sua sugestão indicando uma obra que lançaria muitos anos à frente, o Catálogo Racional. Ele diz, daremos um dia um catálogo racional das obras que direto ou indiretamente tratam da ciência espírita. Na antiguidade, nos tempos modernos, na França e no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, tão logo tenhamos reunido os elementos necessários. É um trabalho naturalmente muito longo e ficaremos muito agradecidos às pessoas que quiserem facilitar-nos a tarefa, fornecendo-nos documentos e indicações. À época que Kardec escreveu isso, o Catálogo Racional ainda estava bem longe de ser publicado. Se sua sugestão foi para estudarmos as obras que tratam o Espiritismo, no catálogo encontramos um prato cheio. Nele vamos ver o filtro de Kardec quanto às obras que sugere, muitas delas, inclusive, já citadas ao longo do tempo de publicação da Revista Espírita. Se pudéssemos atualizar esse catálogo, muitas obras entrariam na lista, e isso vai depender do critério utilizado. Por isso urge pensarmos o Espiritismo como Kardec o pensou, e trabalharmos o conteúdo dessa doutrina pelo exemplo que ele nos deixou, a não ser que tenha alguém fazendo melhor. Se tiver, por favor, queremos conhecer, porque o Espiritismo precisa avançar. Então, é esse o nosso texto. Esse é o vídeo da leitura do texto. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, deixe aí seu comentário, o que você achou a respeito. Fique a indicação para a leitura, principalmente do artigo original, escrito em fevereiro de 1861, que tem lá todo o texto completo, para você poder ler e pensar a respeito. É isso, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!